Oi, mores! Tô aqui pra fazer vlog? Não. Também vai ter vlog, mas esse vídeo é específico pra maquiagem do ano novo. Não sei o que eu vou fazer, não sei qual maquiagem eu vou usar, vou descobrir agora com vocês. Tem uma criança ali, ou seja, Caleb, vou deixar a foto deles pra vocês, é o bebê mais lindo que vocês vão ver. Começar, se tiver barulho aí de coisas caindo, é o meu sobrinho. Eu vou começar com esse Prime da Bruna Tavares. Já passei o Prime, vou esperar secar e já vou pra base direto. Vou pegar aqui a minha base, que não está aqui. Onde ela está? Deixa eu ver aqui na minha coisa. Não, vou usar essa daqui, ó. Da Maybelline que eu comprei. Até hoje eu tenho, gente, já vai fazer dois anos, vocês sabem, né? Vou passar aqui isso aqui que minha irmã usou. É a base dela, só que como ela é mais clara, vai ficar legal em mim. Eu sou mais escurinha, então vou passar aqui em mim. Decidi parar de falar aqui porque tem muito barulho. Vou narrar pra vocês, vocês e já. Agora eu vou usar esse pó de banana. Peguei esse pincel de contorno, passei esse contorno da Bruna Tavares. Ele é muito bom, ele tem a pigmentação maravilhosa. Agora eu tô usando esse blush da Chandelie, bem rosadinho, do jeito que eu gosto. Gosto muito de passar blush e acho que dá outro tchan na maquiagem. Com esse lencinho, eu tiro a maquiagem da boca e da sobrancelha pra não ficar base em cima. Com esse pincel, eu tiro o pó de banana e logo em seguida pego um rímel seco e passo na sobrancelha para pentear. Pego essa palheta que é de Damarina Sades com cores incríveis e passo esse marronzinho com essa folha de papel para marcar. Você também pode colocar uma fita, mas como eu tava com pressa, coloquei a sua folha de papel e fui esfumando ela no meu côncavo e depois jogando pro olho todo. Nessa hora eu parei e pensei, meu Deus, não ficou tão legal. Um lado tinha ficado mais marcado que o outro. Pego de novo essa palheta e agora eu pego esse brilho douradinho e passo só na entrada do olho até o meio. Pego essa outra palheta e passo esse branquinho embaixo da sobrancelha. Agora é a hora do rímel, minha parte favorita da make. Passo esse daí, depois pego o outro pra passar um menorzinho e passo. Um é da Maybelline e o outro é da Rubio. Agora eu pego esse pó de borboleta, não lembro a marca, mas ele é um iluminador perfeito e passo. E pronto, eu estou prontíssima para ir pro meu ano novo. Um feliz ano novo a todos! Tchau!